Fala aí galera, que eu tenho que ir voltando com mais vídeo dessa vez pessoal Vamos estar analisando a nova parte da campanha de 50 milhões de downloads aqui no Ops Mount Rush Mas antes de começar aqui, vamos dar salve habituais Então se vocês quiserem um salve, deixem nos comentários pra eu mandar nos próximos vídeos Então vou começar mandando salve pro Kiz, um salve também pro Reverse Uji E um salve também pro Pablo Diniz, muito obrigado, vocês sempre estão dando força aqui no canal E antes de começar também, já vai deixando o gol, o gol, o gol, o like pra tentar chegar na meta de 600 likes E também se inscreve aí gente, que estamos muito perto da meta de 30 mil inscritos antes do final do ano Então conto com a ajuda de vocês Mas pessoal, sem mais rolações, vamos para as novidades Bem gente, como vocês estão vendo aqui, como eu falei no vídeo do Dataminer Vazard A gente tem aqui a segunda parte da campanha de 50 milhões de downloads, ok? Muito provavelmente a gente vai ter a terceira parte, então talvez a gente tenha mais um Scalter Ou a gente tenha novas missões aqui pra gente fazer Mas de qualquer forma pessoal, finalmente a Bandai está sendo generosa com a gente Ela está dando mais 50 diamantes Como eu também falei no vídeo do Dataminer que eu achava que ela iria dar aqui 50 diamantes Então não se esqueçam de estarem pegando esses seus diamantes Aliás pessoal, nesse último mês a Bandai está dando vários diamantes Com essa campanha de 50 milhões de downloads, a gente já tem 150 diamantes Só fazendo o login, você já consegue essa quantidade, tá? Então a Bandai está sendo muito generosa nessas últimas semanas Então não perca essa oportunidade de vocês estarem acumulando diamantes, tá? Fora que como eu falei pra vocês, vocês podem estar pegando mais diamantes No baudeado da League Battle, fazendo as missões diárias Vocês podem estar pegando dois diamantes Normalmente você só pegaria um diamante nas missões diárias Então não perca essa oportunidade Como vocês estão vendo aqui, eu estou conseguindo farmar muitos diamantes, tá? Estou com 2.255 Me falem quantos diamantes vocês têm Mas eu espero aí que vocês tenham pelo menos dando pra acumular alguns diamantes, tá? Porque essa época é muito importante, pessoal Até porque em janeiro a gente vai ter um aniversário Então é bom vocês sempre terem diamantes aí guardados, ok? E pessoal, como vocês estão vendo aqui A gente tem um novo Scalter que vamos estar analisando daqui a pouco Tem algumas coisas importantes que eu quero falar aqui pra vocês sobre esse banner Pra vocês não cairem casca de banana em nenhum bait E também a gente tem Event Missions que eu vou estar mostrando daqui a pouco, tá? Mas de qualquer forma, basicamente aí não tem tanta coisa aqui nessa campanha Foi mais isso Então não se esqueçam de estarem pegando principalmente os seus 50 diamantes Bem, pessoal, sobre os Event Missions É aquela coisa que vocês têm que estar jogando na League Battle Infelizmente a gente não tem muitas recompensas são diamantes, tá, pessoal? Vocês podem estar vendo aqui que a gente só tem um diamante Quando a gente ganha 30 vezes aqui na League Battle durante o evento Deixa eu ver aqui se a gente tem outras partes aqui diamantes Mas são muito poucas, tá? Geralmente o que a gente tem aqui nessas missões De 50 milhões de downloads São Orbs de Experiência Bounty Coins, tá? Battle Points Então se você estiver precisando de alguma dessas coisas Pode ser uma época legal de vocês estarem farmando aqui nas missões, tá? Principalmente Battle Points Serve aí pra você farmar fragmentos de personagens de loja, tá? É bem interessante também A Orbs de Experiência também tá legal aqui Vocês podem estar vendo várias missões que vocês podem estar pegando Tem até martelo aí pra vocês pegarem e uparem suas medalhas Tá, pessoal? Mas de qualquer forma é isso Se vocês tiverem alguma dúvida em alguma dessas missões Deixem nos comentários que eu tô respondendo E esse good job, eu sempre falo pra vocês Mas é sempre bom lembrar aqui Pra quem tá começando o jogo principalmente Depois da partida é só você dar um likezinho no seu teammate Se vocês já vão estar fazendo essa missão, beleza, pessoal? E bem, gente, vamos estar analisando aqui o Scouter Do 50 milhões de download E agotezinho, tá vendo aqui? A gente só tem só os 3 personagens de filtros Então só vai vir um desses 3 personagens quando a gente vai sumonando Calma, pessoal! Não caiam nessa casca de banana Porque como eu falei pra vocês no vídeo passado, né? No dataminer Muito provavelmente a gente ia ter outros personagens de filtros E acabaram vindo, tá? Porque vocês podem estar vendo aqui nos drop rates Como sendo filtros do banner Ou seja, que tem uma probabilidade maior Um drop rate maior de vir quando vocês estiverem sumonando E vir um personagem em 4 estrelas, tá? Como vocês podem estar vendo aqui A gente tem o Godzop, o Lucy e o seu Pink Como tá aqui na frente do banner Mas a gente também tem o Kobe, o Marassi E também o Luffy Snakeman Que podem estar vindo também com um rate maior, tá bom? Então não cai nessa casa de banana Não sei porque eles não colocam esses outros personagens aqui É, filtro ali na capa, né? Mas de qualquer forma a gente tem esses outros personagens Com drop rate aumentado, tá bom? Então não são só esses três personagens Que tem uma chance maior de vir, tá? Além desses três personagens Como eu falei pra vocês Tem o Kobe, o Marassi e o Luffy Snakeman Dito isso daí, pessoal Esses três outros personagens aqui São personagens legais, tá? Principalmente o Marassi Pra mim, ele é o Defender que tem a melhor barreira do jogo, tá? Ele é um personagem muito legal de se jogar Muito tático também Principalmente agora nesse Red Metal É um personagem de loja Então vocês vão estar conseguindo aí Farmar os fragmentos dele na loja de Battle Pondes Então é um personagem interessante O Luffy Snakeman Eu curto ele Eu acho ele um runner bem legal também E o Kobe é um personagem muito estratégico Um runner muito estratégico, né? Ele veio junto com a Cano X Então eu até vejo muita gente jogando com ele Conseguindo jogar por causa da skill da invencibilidade Então se vocês conseguirem jogar bem com ele Tenho certeza que ele pode ser útil, tá? Ele é tipo uma Miss Golden Week da vida, tá? Ele é bem estratégico de você estar jogando Mas de qualquer forma, pessoal Como vocês estão vendo aqui Esses outros personagens também são legais O CP0, o Godstop Eu diria que o mais piorzinho aqui nesse banner É o seu Pink, tá? Eu não curto ele muito como o runner, tá? Mas de qualquer forma Os outros personagens eu acho ok Principalmente aqui o Marassi Eu acho que ele é um Defender muito legal de loja Então tá um banner bem decente Pelo menos aqui na minha opinião, tá gente? Me fala nos comentários Se vocês suminaram Que personagens aqui vocês pegaram Se vocês pegaram o Godstop O CP0 O Marassi Ou o Luffy Snake Mas eu quero saber aí A sorte e o azar de vocês Tá? Então pessoal Talvez aí se vocês quiserem, né? Já que a gente tá ganhando 50 diamantes Vocês podem estar suminando o primeiro passo Pra ver que personagem 4 trevas Vocês vão ganhar aqui Ok? Como eu disse pra vocês O Godstop é um personagem muito bom ainda Um dos melhores runners do jogo Tá? Se vocês tiverem um Godstop Fala nos comentários Se vocês acham ainda Que ele é um runner legal Mas pelo menos Eu acho que ele ainda tá Um personagem bom de se jogar, tá? Tem o Sempidário também Que é um ataque bem útil também Embora ele seja um personagem velho Então tem várias opções nesse banner Que são interessantes Você não vai puxar nenhum personagem aqui Muito inútil, tá bom? Tirando o seu pink Os outros personagens aqui Na minha opinião São personagens bem estáveis pra bom, né? Fora que tem vários personagens de lojinha Ou seja Vocês vão estar conseguindo Pra eles bem fácil Na loja de Battle Points E nesse evento Que tá dando muito Battle Points Nas eventos missos Vocês podem estar Acabando acumulando Battle Points E tá farmando os fragmentos Desses personagens Tá bom, pessoal? Então fica pra vocês Se vocês quiserem dar uma girada aqui Porque no primeiro giro A gente tem um personagem 4 trevas garantido Vocês podem estar sumonando E tá pegando algum desses personagens Que eu tenho certeza Vai ser interessante Então fica aí Na opinião de vocês O banner eu achei ok E tal Eu não fecharia esse banner Como eu falei pra vocês Se eu for sumonar Eu sumonaria mais Pela primeira parte Aqui pelo God Sop Pelo CP0 Talvez pelo Barassi também Que ele é um defender Bem legal de estar jogando, tá? Ele tem uma barreira Muito apelona Ele fecha vários mapas Com a escuta da barreira dele Então é um personagem Ok de se jogar É... E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá? Me faz nos comentários Se vocês curtiram Ou não A segunda parte da campanha De 50 milhões Eu curti principalmente Pelos diamantes Que a Bandai Tá dando aqui pra gente Finalmente a Bandai Tá sendo benevolente Mas também ela tá trazendo Vários banners Pra gente tá gastando Os diamantes também Tem que ponderar Essa situação Né, gente? Mas, pessoal Basicamente é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mas, basicamente é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa o gombo no like E se inscreve Pra vocês não perderem Nenhuma novidade Aqui no canal Beleza? E, gente Qualquer nova atualização Do One Piece Watch Rush Eu vou trazer aqui pro canal Então, se vocês não quiserem Perder nenhuma notícia Fica inscrito no canal Pra vocês ficarem informados Em tudo que acontece Aqui no jogo Beleza? Então, galera Basicamente é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui!